Você é fã de uma boa série de ação com muita porradaria e trocação de soco sincera? Bem, Reacher tem isso de sobra, mas não fica pensando que é só isso não, a série é muito mais profunda. Então fica comigo até o final que eu vou te falar, sem spoiler, o porquê Reacher é considerado uma das melhores séries originais da Amazon. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Bom dia, boa tarde, boa noite e seja bem-vindo a mais uma cena, eu sou o Panda Nerd e Reacher é uma série policial de ação e drama, produzida pela Amazon, e tem uma avaliação de 8.1 no IMDB e 95% no Rotten Tomatoes. Reacher é uma adaptação da coletânea de livros do Lee Child, é a mesma que inspirou os filmes do Tom Cruise, Jack Reacher e Jack Reacher Sem Retorno. A série iniciou em 2022 e até o momento da gravação desse vídeo ainda não finalizou, já tem duas temporadas com 8 episódios cada e a sua terceira temporada está confirmada pelo Prime Video. A verdade é que a série Reacher fez um sucesso inesperado com a sua primeira temporada, conquistando elogios da crítica e sendo considerado uma das melhores, se não a melhor série original da Amazon Prime. O nosso protagonista, Jack Reacher, interpretado por Alan Hitchson, é um ex-soldado extremamente determinado, solitário e completamente desapegado de tudo e de todos, que prefere resolver as coisas da sua maneira. Muitas vezes, o Reacher segue o seu próprio código moral. Sabe aquele lance de ter um coração enorme por trás de uma casca dura? É, eu sei que é meio clichê. Claro que ele se importa com as pessoas, desde que elas alcancem o seu nível moral e conquistem assim a honra de fazer parte do seu clube do bolinha. Reacher traça suas linhas morais de maneira muito forte. Tudo é preto no branco. É como se ele precisasse ter um lado extremamente humanizado, só pra justificar as suas atitudes questionáveis. Ele pode até ser o herói da história, mas com todo esse sarcasmo e desdém pelo senso de autoridade, tem que veja o Reacher como um anti-herói. Bem, pelo menos eu não consigo fingir que não é nojento ele comprar cueca usada no brechó. Qual é, Reacher? Isso é higiene pessoal, cara. Eu entendo desapego, economia e tal, mas cueca, cara, pelo amor de Deus. Na primeira temporada, vemos o Reacher chegando em uma cidade pequena, que foi atingida por uma série de mortes misteriosas. Obviamente, o brutamontes recém-chegado na cidade já é considerado o principal suspeito. Rosco, interpretada pela atriz William Fitzgerald, que é um agente da polícia da cidade de Margrave, aceita a ajuda dele pra investigar o caso. Inicialmente, Oscar Finley, interpretado pelo ator Malcolm Goldwyn, que é chefe da polícia da cidade, não vai muito com a cara do Reacher. Com o passar do tempo, o Reacher ganha a confiança do Finley, e ele aprende a tolerar o Reacher. Na realidade, eles têm uma relação de amizade e ódio, mas isso você tem que ver a série pra entender. Agora, como aliados, mas ainda desconfiados uns dos outros, eles acabam no meio de uma confusão cheia de segredo e corrupção. Determinado, como sempre, Reacher está decidido a descobrir a verdade por trás dos crimes, custe o que custar. E o Reacher fica ainda mais decidido a resolver essa confusão toda, quando o irmão dele é envolvido na história de uma maneira peculiar. Ainda na primeira temporada, o passado do Reacher já começa vindo à tona com a Nigley, interpretada pela atriz Maria Sten. Ela era o braço direito do Reacher na época do Exército. Já na segunda temporada, esse passado inunda as nossas telas, e a gente vai explorar muito mais sobre o protagonista. Ele se reúne com os antigos companheiros do Exército, pra lidar com um novo desafio. A história é contada de forma intercalada, entre o presente e o passado, nos levando por uma montanha russa de emoções, enquanto descobrimos segredos e mistérios que influenciaram os eventos atuais. A gente também conhece a Carla Dixon, que é interpretada pela atriz Serinda Sueli, uma ex-integrante da unidade dele no Exército. A segunda temporada é meio que um pré-sequel da primeira temporada. Ela volta pra contar o passado do Reacher, e de como ele começou a formar a equipe dele. Mas já chega, eu prometi que seria sem spoilers. Enquanto a maior parte das séries policiais seguem um caminho mais tradicional de investigação e resolução de crime, em Reacher é um pouco diferente. Aqui, você pode esperar por mais emoção e combate físico, graças às habilidades e o jeito de ser incrível do Reacher. E se você tá acostumado com séries policiais mais leves, então te prepara, porque você vai mergulhar em uma atmosfera mais intensa e realista em Reacher. Isso reflete os temas profundos dos romances originais do Lee Child, que muitas vezes tocam em questões sociais e políticas muito importantes. E sabe o que é bem da hora? O Reacher não é o tipo de cara que fica preso nas regras corporativas das agências policiais. Ele opera de forma independente, seguindo sua própria justiça e régua moral. Isso significa que as suas abordagens pra resolver os casos são sempre únicas e cheias de surpresas. Ah, e sabe o que Reacher me lembra? Um pouquinho da série Banshee. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre ela aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card pra você assistir se quiser. Esse vídeo é bem antigo, por isso comenta aqui se você quer que eu faça um novo, um pouco mais dinâmico e com esse formato que eu tô fazendo agora. E apesar da série trazer um pouco dessa reflexão social e política, ela não fica mais pesada por isso. Fica tranquilo, que você não vai precisar pensar ou anotar as coisas como em House of the Dragon. As coisas são bem sutis e leves. É muito confortável assistir essa série. Se você gosta de série policial e de investigação, então Reacher é uma daquelas séries que vai te conquistar logo de cara. Reacher tem muitos pontos positivos que valem a pena ser destacados. Em primeiro lugar, a trama é super envolvente. Ela não é surpreendente ou cheia de plot twist, mas bem emocionante e justa, entregando aquilo que se promete. Provavelmente você vai ficar grudado na tela do começo ao fim, com uma mistura perfeita de suspense e ação. Outro ponto forte são os personagens. O Reacher é simplesmente cativante e um herói cheio de carisma, que você vai adorar acompanhar. Também não podemos esquecer das lutas e dos momentos de ação. E olha, elas são de tirar o fôlego. Quando você der conta, vai estar torcendo e vibrando em cada cena. Além do mais, Reacher não é aquele personagem porradeiro e burro, que só consegue resolver as coisas na porrada. Bem, ele normalmente resolve tudo na porrada, mas é usando inteligência. Pra facilitar, ele não é aquele teu amigo que joga contigo e sai correndo sozinho igual louco ruchando geral. Ele pensa antes de agir. Outro ponto positivo é que a série é bem próxima do livro. É claro que houveram adaptações. Por favor, não vai ser aquele cara que vai reclamar, porque a arma que ele tá usando no livro é camuflada e na série tem uma cor só, pelo amor de Deus. O importante é que no contexto geral, a série se manteve bem fiel à obra original. É claro que, como toda série, Reacher tem seus defeitos, mas eles são pequenos. Em alguns momentos, eu senti que a trama ficou um pouquinho previsível demais, mas isso não pesou muito pra mim, porque ela compensa de muitas outras formas. Alguns personagens também mereciam um pouco mais de destaque e profundidade, até pra nos deixar mais apegados a eles, sabe como é que é? Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria uma nota 7,5 pra Reacher, colocando todos os pontos positivos e negativos em uma balança, essa é uma série que eu acho que vale muito a pena você assistir. Definitivamente, Reacher não é uma série pra aqueles dias que você quer ver algo um pouco mais desafiante, ou que te dê aquela sensação de ficar tentando descobrir o que tá acontecendo. Mas, se você tiver aberto a uma série um pouco mais tranquila, mais soft, que não precise pensar muito, sabe? Então, Reacher é a escolha 7, cheia de emoções e diversas. Agora, você sabe exatamente do que se trata Reacher. E também sabe se vale ou não a pena assistir. Então, deixa o seu like aqui no vídeo e me diz nos comentários se você vai assistir essa série depois de assistir esse vídeo. Também não esquece de se inscrever no canal. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. E ativa o sininho. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso era tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês. E até a próxima cena.